O Clube de Campismo de Lisboa faz 77 anos. Na sessão solene que assinalou efeméride, a Câmara Municipal de Lisboa foi distinguida com o troféu Lusitana e Duarte Cordeiro, vice-presidente da Autarquia e responsável pelo pelouro do desporto, recebeu o de reconhecimento de mérito. O vice-presidente reafirmou o empenho da Autarquia em colaborar com o CCL. Essencialmente, aquilo que nós procuramos e agora que ganhámos a distinção de capital europeia do desporto 2021 é que o desporto, a prática desportiva, no fundo a promoção da vida saudável, esteja no centro de uma cidade, esteja no centro da qualidade de vida de uma cidade. E um clube como o Clube de Campismo, que tem isso nos seus valores, e que pratica isso, e que promove isso em todas as gerações, é um aliado, é um parceiro, de uma cidade que procura que, no fundo, o desporto seja visto como uma forma de promoção da saúde, de promoção da qualidade de vida. Quero-vos dizer que contarão com a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal conta convosco para continuarem a desenvolver a vossa atividade, para que sejam nossos parceiros em tudo o que nós desenvolvemos e esperamos que, à semelhança do que nós estamos a fazer, preparemos a continuação do crescimento da atividade do clube, mas, em particular, em 2021, que seja um ano glorioso da atividade do clube e da atividade da Câmara Municipal de Lisboa no desporto. Na cerimónia foram entregues emblemas aos associados com 50 anos de filiação ininterrupta.